Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Deem me up, Scotty Purchase your lease 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 PURCHASE YOUR LEAST 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 Purchase your lease 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL